Todo bom gosto em tecidos da coleção Karsten, você encontra aqui na Falcão Espumas e Colchões. O jacar, por exemplo, é um tecido bem nobre, não é? Olha só, que você vai encontrar em variedade de estampas aqui em jacar. Maravilhoso! Você escolhe, você usa a sua criatividade para usar na decoração da sua casa. Agora, uma outra opção é o biodecor, também com várias estampas, onde você pode escolher a melhor que se encaixa na funcionalidade que você escolheu. De repente, o estofado, o estofamento de uma poltrona, almofadas. Esses dois tecidos que eu citei, ele tem um acabamento anti-manchas. Então, escolha, seja criativo e coloque muito mais beleza na sua parte interna. Agora, se for para uma área externa, aqua block é o nome do tecido que você vai precisar utilizar. Esse aqui é um tecido que é impermeabilizado. Então, para uma área externa, como uma varanda gourmet ou próxima piscina, ele é excelente. Você quer conhecer de pertinho? Então, você vem até a rua Presidente Kennedy, 639, aqui no centro de Bauru. O telefone é 3232 3044, com estacionamento conveniado bem em frente, falcão, espumas e colchões.